O Bahia vai entrar em campo no próximo sábado contra o Grêmio, valendo pela quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. E vai ter uma novidade, não dá pra dizer que o torcedor gostou não. Os preços vão ser modificados nas entradas. Dá uma olhada. Quem comprar ingresso para a partida do próximo sábado contra o Grêmio na Arena Fontenova já vai pagar um valor mais caro. O Bahia anunciou a nova política de preços que irá sofrer variações de acordo com o dia, horário adversário e relevância do confronto. Diante do tricolor gaúcho, o setor oeste vai passar de 100 para 110. O leste e sudeste, antes 76, vai para 80. Enquanto o norte, onde fica a torcida Bamor, que era 70 reais, sobe para 76. Já o lounge premium de 200 passa para 250 reais.